Fala pessoal, tudo bem? Rapaz, depois da vitória de quarta-feira do Inter contra o São Paulo, eu já desacreditei e agora hoje o Inter de novo ganhando de uma forma emocionante, fazendo seu torcedor pular e vibrar logo num grenal tão histórico como é o Internacional e Grêmio. Um dos maiores, se não for o maior clássico do Brasil e o Internacional, depois de 11 jogos sem ganhar do Grêmio, vence o Grêmio por 2x1 e somou mais 4 pontos de vantagem ao vice-líder, o São Paulo. O Inter agora é lideraço do Brasileirão, só 4 pontos, mas esse 4 aí é melhor do que um pontinho como estava. Chega mais no canal Juan e o melhor do futebol brasileiro e hoje eu vou ver os melhores momentos do canal do Globo Esporte, o jogo entre Internacional e Grêmio, 2x1 Inter, o Inter se afastando mais ainda dos seus adversários. Boa defesa do Vanderlei. O Vanderlei é um goleiro muito bom, né? Pelo Santos ele pegava muito. Eu lembro quando ele jogava no Santos. Agora que chutaça. Que chutaça. Que falha, hein? Que falha. Que falha. Não pode perder um gol desse no Grenal. Não pode perder um gol desse no Grenal. E um Grenal não pode bobear, sim. O Inter perdeu muito gol. Muito gol perdeu o Internacional. O Internacional perdeu muito gol. Muito, muito mesmo. Nossa, Diego. Como é que pode chutar assim? Como é que... Bobeou o time do Inter. Ó, eu não vi esse jogo ao vivo, tá? Porque aqui onde eu moro, passou o jogo Ceará e Palmeiras. O Ceará venceu por 2x1. Eu assisti o jogo entre Ceará e Palmeiras. Acompanhei só as manchetes aí de Internacional e Grêmio. Mas eu queria ter assistido o Grenal. Aqui onde eu moro, não passa tanto jogo do Inter e do Grêmio. Que contra-ataque, hein? Que contra-ataque. Que passe do Diego. Golaço. Golaço do Grêmio. Golaço do Grêmio. Contra-ataque bem armado. Olha que passe do Diego. Que desmonta todinha a defesa do Internacional. E o Jean-Pierre só dá um toque, né? Era o que o Yuri Alberto devia ter feito naquele lance que ele meteu no travessão. O Yuri Alberto só devia ter dado um toquinho. E aí foi uma boa cabeçada do Abel. Belo cruzamento. Quem foi que cruzou essa bola? O que foi que cruzou essa bola? Aí é o pênalti, né? É o lance do pênalti. Eu vi isso aí. Foi pênalti. Eu vi depois... Eu vi depois do gol. Que a bola bateu mesmo na mão do Kahneman. A bola bateu mesmo na mão do Kahneman. Agora... Olha a calma do Edenilson. Que calma! Que calma! Que calma do Edenilson. Como é que pode... Como é que pode ter tanta calma pra bater um pênalti? Um volante. Como é que ele consegue bater um pênalti com tanta firmeza? Com tanta confiança. Meu Deus. Que jogasse, hein? Pro Internacional ser líder do Brasileirão pro torcedor do Inter. O torcedor do Inter hoje deve estar pensando assim, né? Ser líder do Brasileirão é bom. Agora ser líder do Brasileirão ganhando um Grenal é melhor. Lógico, pro torcedor do Inter. E o torcedor do Grêmio ficar frustrado, né? E pra uma curiosidade de todos, só o Internacional ganhou entre os seis primeiros. Tá? Só o Internacional ganhou entre os seis primeiros. O Inter ganhou do Grêmio. O Atlético Panamense ganhou do Flamengo. O São Paulo empatou com o Coritiba. O Ceará ganhou do Palmeiras. Então só o Internacional, entre os seis primeiros, ganhou na rodada. É uma coisa assim que só o líder entre os seis primeiros ganha. Contra o quinto colocado que tá disputando o título, que é o Grêmio. E os outros quatro, eles bobeiam, tropeçam. O São Paulo, os outros três, né? É, três. O São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras. São Paulo que tinha uma chance enorme de ontem, pelo menos ontem, ser líder do Brasileirão. E ontem o São Paulo empatar com o Coritiba, que tá na zona de abaixamento. Você ser um vice-líder, jogando em casa, você tem a obrigação de vencer a partida. E o São Paulo não conseguiu fazer um jogo, vamos falar de uma frase que é meio diferente, o jogo dos sonhos contra o Coritiba. O Coritiba empatou praticamente no último lance do jogo. O São Paulo jogou, é pra deixar o torcedor bravo. Se eu fosse São Paulino, e eu não sou, mas se eu fosse São Paulino, eu ia estar bravo hoje. Porque o São Paulo tinha a obrigação de vencer o Coritiba ontem. Era obrigação. Porque você é vice-líder do campeonato. E você jogar contra o Coritiba, que é, tá na zona de abaixamento, você tem a obrigação de vencer. O Internacional fez diferente. O Internacional jogou com garra hoje. O Internacional jogou um Grenal como se fosse uma final de Libertadores. Jogou contra o Grêmio, foi muito superior ao Grêmio, venceu no último lance da partida. E o Internacional entendeu que era obrigação de vencer. Jogando em casa, contra o maior rival, disputando o título do campeonato. Entendeu que era uma obrigação de vencer. E os jogadores do Internacional botaram na cabeça, não, a gente tem que vencer esse jogo. Não é porque é só um Grenal. É porque é um Grenal e é disputa de título. E você joga em casa contra o seu maior rival. Foi como o Palmeiras fez com o Corinthians na segunda-feira. O Palmeiras é superior ao Corinthians. Meteu 4x0 no seu maior rival. Estava jogando em casa. E claro que ainda o Corinthians tem mais vantagens na casa do Palmeiras. Mas o Palmeiras fez a mesma coisa que o Inter. Mostrou seu poder contra o seu maior rival jogando em casa. E o Inter precisava vencer. E no Grenal, o Inter estava sendo muito criticado pela torcida. Pelo comentarista. Até os torcedores do Grêmio estavam cansados de zoar. Porque eram 11 jogos. E só esses 11 jogos entre o Internacional e o Grêmio que tinha. 10 foram vitórias do Grêmio. E um empate. Que foi no ano passado. Empate. Campeonato Brasileiro. Do ano passado para esse ano. Então assim. Não sei desde que ano que o Inter não ganha. Do Grêmio.